Transcrição e Legendas Pedro R. Olha o arrastão entrando no mar, sem fim, em meu irmão me traz e manjar pra mim. Olha o arrastão entrando no mar, sem fim, em meu irmão me traz e manjar pra mim. Minha Santa Bávara me abençoar e quero me cantar com Janaína. E aí, puxa bem devagar, e aí, já vem vindo a arrastão, e aí, é a rainha do mar. Vem, vem na rainha de João, pra mim. Vem, vem na rainha do amor, sem fim, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. O Filho de Deus, Nosso Senhor do Bom Fiz Nunca dá mais, nunca dá mais de mil vidas, não seja assim O Filho de Deus O Filho de Deus